Música Triplica o acesso a medicamentos gratuitos no país Presidenta Dilma participa em São Paulo da assinatura do termo que autoriza o início da construção do trecho norte do Rodoanel Em Arassatuba assina acordo para investimentos em obras da hidrovia Tietê Paraná É possível utilizar os nossos rios para produzir, transportar e criar empregos numa cadeia produtiva complexa E você vai ver também Relatório destaca Brasil no controle do uso de cigarro Cai em 16% a área desmatada em todo o cerrado brasileiro O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Boa noite Os avisos dos maços de cigarro sobre os males causados pelo tabaco E o tratamento oferecido pelo SUS para quem deseja largar o hábito de fumar Receberam destaque positivo de um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde A pesquisa sobre o controle do tabaco foi divulgada hoje O relatório da Organização Pan-Americana de Saúde sobre o controle do tabaco no mundo é divulgado a cada dois anos Em relação a 2008, a OPAS registrou no ano passado dois avanços Em 2008, 6% da população mundial viviam em países onde o imposto era de 75% sobre o cigarro Em 2010, este indicador atingiu 8% Na América do Sul, apenas Argentina e Chile apresentam esta carga tributária Já em relação ao ato de fumar, em 2008, 5% da população mundial viviam em países onde não se podia fumar em locais públicos Em 2010, este índice chegou a 11% Dez países das Américas do Norte, Central e do Sul estão neste grupo O Brasil tem que urgentemente adotar uma lei federal que proíba fumar completamente em ambientes fechados Que não permita o estabelecimento de fumódromos A carga tributária que incide sobre o cigarro no país é de 60% Mas tramita uma medida provisória no Congresso Nacional que elevou o imposto para cerca de 72% do valor final do cigarro Um dos grandes avanços que o Brasil teve recentemente foi a questão do aumento dos impostos sobre cigarros Que certamente repercutirá nos preços dos cigarros brasileiros Que historicamente vinham sendo considerados um dos mais baratos do mundo O Brasil recebeu dois destaques positivos no relatório da Organização Pan-Americana de Saúde A política de advertências sanitárias Aqueles informes sobre os males do uso do tabaco Que estão nos maços de cigarro E o tratamento oferecido de graça pelo Sistema Único de Saúde a quem deseja largar a dependência Agora o país precisa voltar os olhos para grupos vulneráveis Um dos mais importantes desafios que temos é o fato do tabagismo estar se concentrando cada vez mais Nas populações de menor renda e escolaridade De acordo com o IBGE e com o Ministério da Saúde, em 1989, 34% da população acima de 18 anos fumava no Brasil Nos últimos 21 anos, o índice caiu para 15% Triplicou o número de brasileiros beneficiados pelo Saúde Não Tem Preço lançado este ano pelo governo O programa oferece gratuitamente 11 medicamentos para hipertensão e diabetes Nas mais de 19 mil unidades privadas credenciadas Em janeiro, 853 mil pacientes foram atendidos Enquanto que em agosto, o número aumentou para 2 milhões e 700 mil Para conseguir o remédio, é preciso ter em mãos o CPF, documento com foto e receita médica Que é exigida pelo programa para evitar automedicação e incentivar o uso racional de medicamentos e a promoção da saúde Dúvidas podem ser esclarecidas no Ministério da Saúde pelo telefone 136 ou pelo e-mail O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE Desenvolveram nos últimos anos estudos e pesquisas Que permitiram chegar a um modelo inovador para gestão de compras governamentais Cada município brasileiro agora conta com um sistema moderno e eficiente Para a compra de produtos e equipamentos utilizados no ensino Por meio do registro de preços nacional Hoje, todas as prefeituras e escolas podem ter acesso aos melhores equipamentos escolares Ao menor custo e no menor tempo Para falar mais sobre esse novo modelo de compras O repórter Paulo La Sálvia conversa agora ao vivo com o presidente do FNDE Boa noite, Paulo Boa noite, Débora É bom lembrar que este sistema desenvolvido pelo Ministério da Educação E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Permitiu uma economia de R$ 866 milhões entre 2008 e 2010 para os cofres públicos Quem vai dar mais detalhes sobre este sistema é José Carlos Freitas Ele é presidente do FNDE Boa noite, presidente Boa noite, Paulo Boa noite, Débora Presidente, na verdade, este sistema foi desenvolvido para auxiliar os estados e municípios Na aquisição desses produtos que são utilizados na rede pública de ensino? Sim, o Ministério da Educação, na verdade, criou um arranjo por meio do FNDE Que orienta e auxilia os estados e municípios nas compras governamentais Há diversos produtos e equipamentos que são comuns ao uso nos sistemas educacionais municipais e estaduais Esse novo arranjo conta com a centralidade das compras a partir de três grandes pilares O primeiro pilar é a definição da especificação desses produtos Que é feita em parceria com universidades e órgãos de controle de qualidade O segundo pilar é um pilar muito importante, que é o pilar do estudo de mercado O Ministério passou a fazer estudo dos mercados, dos produtos que iria adquirir Com isso, passa a conhecer melhor esses mercados e a ter melhor estratégia de compra para aquele produto E o terceiro, tão importante quanto os demais, é o pilar da audiência pública A audiência pública é realizada, é publicada e aberta para todo o Brasil E pode receber informações, sugestões de todos os interessados naquela compra Essa audiência, então, nos permite conhecer melhor o produto e quem vai usar aquele produto Com isso, o Ministério da Educação passa a ter mais informações para a realização da compra pública Quais produtos foram comprados nestes três anos, entre 2008 e 2010? Nós já compramos até hoje ônibus escolares, compramos bicicletas, capacetes, uniformes escolares, brinquedos, bandas escolares Compramos também materiais escolares Todos esses produtos são de uso comum dos sistemas educacionais E esse arranjo permite também uma maior transparência ao processo Os órgãos de controle podem acompanhar a nossa compra a partir de um único processo de aquisição Este processo de aquisição é disponibilizado a partir de um registro de preço nacional Que é feito por meio de um pregão eletrônico Onde os estados e municípios podem aderir a este registro de preço nacional Então, em vez de você ter duas, três mil compras públicas Você passa a ter apenas uma compra pública Muito obrigado pela entrevista Débora, é bom lembrar que amanhã aqui em Brasília Haverá um encontro sobre compras governamentais Onde o modelo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Vai ser apresentado com a presença da presidenta Dilma Rousseff Voltamos com você no estúdio, Débora Obrigada, Paulo Começa essa semana a primeira etapa dos cursos para técnicos Contratados para acompanhar agricultores familiares Dentro do programa Brasil Sem Miséria Nessa primeira etapa de uma das ações do Plano Brasil Sem Miséria Serão capacitados 136 técnicos divididos em cinco turmas A repórter Aline Bastos está ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Agrário E tem mais detalhes sobre o treinamento Boa noite, Aline Olá, Débora, boa noite Olha, durante os cursos os técnicos vão ser capacitados Para atender um total de 10 mil famílias rurais Que recebam até R$ 70,00 por pessoa Bom, o ministro Afonso Florenz está aqui ao meu lado Muito obrigada pela sua presença, ministro, aqui ao vivo com a gente Boa noite Primeiramente, que tipo de cursos que são esses? Quer dizer, qual a importância desse momento? O Brasil Sem Miséria é o mais importante programa da história do governo brasileiro A presidenta Dilma o lançou recentemente E nós já estamos a campo treinando os técnicos Que vão trabalhar essas primeiras 10 mil famílias Nos estados de Minas Gerais e da Bahia Para capacitá-los à produção e comercialização de produtos da agricultura familiar Quer dizer, neste primeiro momento Como o senhor estava me explicando aqui agora há pouco São três territórios da cidadania Dois na Bahia e um em Minas Gerais Dá para a gente aqui uma dimensão de como é que está o cronograma? Quer dizer, está prevista ampliação, não é? Exatamente Primeiramente, os territórios de Serra Geral e Minas Gerais Velho Chico e Irecena, Bahia 10 mil famílias E nós temos já chamada pública em curso Para todos os outros estados do Nordeste Onde nós vamos atender 15 mil e 40 famílias Totalizando 25 mil e 40 famílias Nessa primeira etapa do Brasil Sem Miséria E com esse curso de capacitação As empresas selecionadas vão até as famílias Vão pegar essas famílias e levá-las ao acesso a mercados Acesso a renda, acesso a servidos públicos E a produção da agricultura familiar Para que elas tenham renda E entrem em uma dinâmica econômica proativa E melhorem essa qualidade de vida Mas sim, então, uma espécie de rotina de acompanhamento Bem sério, bem pesado em cima das famílias rurais Exatamente O curso dos técnicos agora dura uma semana Dia 26 eles irão a campo E por 17 meses haverá assistência técnica Distribuição de sementes De um fomento para aquelas famílias Que precisarem aplicar recursos na produção Três parcelas de 800 reais de fomento Ou seja, um recurso que a família não poderá Não precisará ressarcir ao estado E com isso nós vamos garantir Que as famílias tenham as condições necessárias Para entrar no processo de produção agrícola E comercialização dos seus produtos Ministro, como você estava bem explicando Todo esse direcionamento faz parte do Plano Brasil Sem Miséria Quer dizer, toda a ideia disso Seria tirar as famílias ali da situação de pobreza De miséria Para que elas possam ali andar com as pernas próprias Como vai se dar todo esse momento? Olha, o Brasil Sem Miséria No Brasil como um todo Mas no rural em particular Ele tem três eixos, como eu falei Garantia de renda Acesso a serviços públicos Inclusão produtiva Então as famílias que demandarem Bolsa Família Serão encaminhadas As famílias que demandarem Algum atendimento público Documentação Assistência médica Serão encaminhadas Mas fundamentalmente No que diz respeito a esse curso E a essa ação Que o programa é coordenado pelo MDS Mas o curso tem a participação Do MDA, do MDS e da Embrapa As famílias serão capacitadas Para organizar sua unidade produtiva Produzir e comercializar E com isso ter uma renda do trabalho agrícola E entrarem numa dinâmica mais virtuosa E saírem da condição de pobreza extrema Tem um detalhe também bem importante Que o senhor já bem passou aqui para a gente Mas que eu gostaria de reforçar São cursos oferecidos em territórios de cidadania Quer dizer, tem um foco ali bem naquela área, né? Exatamente Os territórios da cidadania São um programa do governo federal muito virtuoso Eles são selecionados a partir da situação Da presença de IDH baixo e pobreza extrema E os territórios da cidadania Articulam um conjunto de políticas públicas E agora com o Brasil sem miséria Nós estamos potencializando ainda mais A ação dos territórios da cidadania E com certeza vamos ter resultados muito positivos Para as famílias atendidas Perfeito, ministro Afonso Florencio Muito obrigada pela sua presença aqui ao vivo na NBR Eu volto com vocês aí no estúdio Obrigada, Aline Em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff Voltou a defender a importância da parceria Entre o governo federal e o estado de São Paulo Dilma Rousseff assina um convênio Para a construção do trecho norte do Rodoanel Obra que vai interligar as 10 rodovias Que chegam à capital paulista Depois de apoiar a construção do trecho sul do Rodoanel O governo federal decidiu agora também Destinar recursos para o trecho norte A última parte que falta para fechar o anel viário Que envolve toda a região metropolitana de São Paulo A cerimônia de assinatura do convênio de apoio financeiro Foi realizada hoje de tarde no Palácio dos Bandeirantes A obra tem um custo total de cerca de 6 bilhões de reais 1 bilhão e 700 milhões sairão dos cofres da União O restante será custeado pelo governo de São Paulo E pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento O trecho norte do Rodoanel tem 44 quilômetros de extensão 7 túneis e 22 viadutos Ligará o aeroporto internacional de Guarulhos Com a rodovia Fernão Dias Passando pela zona norte de São Paulo E os municípios de Arujá e Guarulhos A previsão de conclusão é o final de 2014 Quando estiver pronta A obra deverá beneficiar diretamente Cerca de 19 milhões de pessoas E 39 municípios O governo calcula que 11 mil empregos Serão gerados nesse período O Rodoanel de São Paulo É uma das principais obras do PAC-2 Vai interligar as 10 rodovias Que chegam à capital paulista O objetivo é aliviar o tráfego E facilitar o escoamento da produção Eliminando a passagem de caminhões Que hoje precisam atravessar a cidade E acabam provocando grandes congestionamentos Nesta oportunidade Nós vamos estar mais uma vez presentes Apoiando o governo do estado de São Paulo Por entender que este é um projeto Que interessa a São Paulo Mas é um projeto que interessa ao Brasil Essa foi a segunda vez em menos de dois meses Que a presidenta Dilma Rousseff esteve com o governador de São Paulo Que é da oposição No discurso ela mandou um recado Disse que é preciso deixar questões político-partidárias de lado E unir esforços para o desenvolvimento do país Não é mais possível Que nós tenhamos Em divergências Pessoais Ou políticas Obstáculos Para a realização De investimentos Absolutamente imprescindíveis Eu acho que uma das questões mais importantes Que me foi legada pelo governo do presidente Lula Foi essa absoluta consciência Da importância Das parcerias republicanas Porque isso significa maturidade institucional Política e democrática do país Ainda no estado de São Paulo A presidenta Dilma Rousseff participou No município de Araçatuba Do lançamento da pedra fundamental Da construção do estaleiro Rio Tietê É mais um passo para a modernização Do transporte hidroviário brasileiro A presidenta Dilma Rousseff Conheceu a área às margens do Rio Tietê Onde vai ser construído o estaleiro Que vai fabricar barcaças Para transporte hidroviário do etanol Ela lançou a pedra fundamental Para o início das obras No parque portuário de Araçatuba No interior paulista Os investimentos para o estaleiro E as embarcações São de 432 milhões de reais Recursos da Caixa Econômica Federal E do Fundo de Marinha Mercante O transporte do etanol Pela hidrovia Tietê Paraná É um marco na logística Desse combustível no país Além de reduzir custos Tanto para a venda no mercado interno Quanto para a exportação Contribui também com o meio ambiente É que o transporte hidroviário polui bem menos Emite um quarto de gás carbônico E consome 20 vezes menos combustível Que o transporte rodoviário O ministro dos transportes Destacou outras obras Que virão com a construção do estaleiro E das embarcações em Araçatuba Estaremos trabalhando também Na melhoria de sete eclusas E com isso Poderemos dizer Que ao fim desse esforço conjugado E o governo da presidente Dilma Tem a grandeza de fazer De realizar De compreender o que esse país precisa De promover os investimentos necessários No estaleiro serão construídos 20 empurradores e 80 barcaças Para o programa de modernização e expansão Da frota da Transpetro A transportadora da Petrobras É uma obra do PAC Que vai gerar 500 empregos diretos E 2 mil indiretos As embarcações vão ser entregues A partir de 2012 E em 2015 em plena operação Os comboios de barcaças vão substituir 80 mil viagens de caminhões por ano Reduzindo o custo de transporte de etanol Pela metade A hidrovia Tietê Paraná Vai escoar a produção de etanol Do centro-oeste e do sudeste Até Paulínia De onde o combustível vai seguir Produtos para várias distribuidoras no país Para a presidenta Dilma A data de hoje é um divisor de águas No transporte hidroviário brasileiro A gente mostra Olha É possível fazer isso É possível utilizar os nossos rios Para produzir, transportar e criar empregos Numa cadeia produtiva complexa Que vai da agricultura até o estaleiro Hoje nós mostramos ao país Que através dessa parceria em que a União entra Com 900 milhões e o Estado entra com 600 Nós somos capazes de fazer um investimento Que nos próximos anos vai resultar na expansão do trecho navegável Na melhoria de eclusas Na retificação de canais Enfim, na possibilidade de se utilizar O rio como forma de escoamento da nossa produção A ministra da Secretaria de Direitos Humanos Discutiu nesta terça-feira A urgência da aprovação do projeto de lei Que cria a Comissão Nacional da Verdade E autoriza o acesso aos arquivos da ditadura militar A comissão tem como objetivo esclarecer casos de violação de direitos humanos Ocorridos entre 1946 e 1988 Este é um projeto do Brasil Que é construído ao longo de muitos anos E por muitas mãos Ele fortalece todos os empenhos Todos os momentos que a sociedade brasileira lutou Para construir a democracia Uma democracia sólida Para darmos a resposta sobre esse período Em nome do direito à verdade, à memória E construirmos um futuro Onde não mais tenhamos tortura Os desaparecimentos forçados E a violência como trajetória da vida política Nós afirmamos que o projeto da Comissão da Verdade É importantíssimo Após o encontro reservado A ministra Maria do Rosário E os ex-ministros da Secretaria de Direitos Humanos Se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados As fortes chuvas no estado de Santa Catarina Afetaram quase um milhão de pessoas E atingiram mais de 90 municípios O ministro da Integração Nacional Sobrevoou a região nesta terça-feira Para acompanhar de perto a situação Em Florianópolis, Fernando Bezerra Assinou o documento Liberando 13 milhões de reais Para atender o estado E 19 municípios catarinenses Depois desse sobrevoo Fizemos uma reunião de trabalho Com o governador Colombo Com o secretário estadual de Defesa Civil O TOF E diversos prefeitos Deputados estaduais Onde anunciamos a liberação de recursos Da ordem de 13 milhões de reais Para assistência à população Recursos que vão ser utilizados Através do cartão de pagamento Para a defesa civil Segundo o ministro da Integração Nacional Ainda esta semana Outros municípios catarinenses Devem ser atendidos Com recursos do governo federal O general atingiu aí Em torno de uns 30 Entre 30 e 40 municípios A ideia é poder atender A todos que estejam Em situação de calamidade E aqueles que em situação de emergência Tiveram fortes prejuízos materiais O programa Segundo Tempo Duplicou o número de beneficiados No último mês de agosto Uma parceria firmada Entre os ministérios do esporte E da educação Permite que as atividades esportivas No contraturno das aulas Agora cheguem a 2 milhões E 200 mil crianças e adolescentes Em todos os estados A repórter Ana Gabriela Salles Está ao vivo e tem as informações Boa noite Ana Gabriela Boa noite Débora Bom, com essa parceria Estudantes de mais de 5 mil escolas públicas Da educação básica De 792 municípios de todo o país Vão participar do Segundo Tempo O programa foi criado em 2003 Para democratizar o acesso ao esporte E de lá pra cá Já atendeu cerca de 4 milhões De crianças e adolescentes Mas quem nos dá mais detalhes É o Adson Ribeiro Que é secretário nacional De esporte educacional Inclusão social do Ministério do Esporte Boa noite secretário Bom, como essa parceria Entre educação e esporte Tem beneficiado esses estudantes Eles tem tido um desenvolvimento Em tempo integral Que atividades são oferecidas? Boa noite Primeiro lugar Acho que essa é uma parceria Que utiliza de forma mais dinâmica Os recursos Porque uma vez que se deu a parceria Entre o programa Segundo Tempo E o Mais Educação Nós dobramos o atendimento A um custo menor Isso tem ajudado essas crianças Terem também O tempo integral na escola E o acesso com esporte O que propicia uma formação Com maior qualidade Agora o que o Ministério do Esporte Oferece Em contrapartida O Ministério da Educação A redução de custos Estaria por exemplo Que a merenda escolar É uma só? Principalmente na merenda escolar O Ministério do Esporte Oferece os materiais esportivos A capacitação Todo o modelo pedagógico E o Ministério da Educação Oferece o reforço alimentar Oferece o envio desses materiais E essa parceria tem diminuído O custo do programa E ampliado o número de beneficiados Agora já dobrou o número de estudantes Existe ainda uma meta Para continuar ampliando O número de municípios Participantes do Segundo Tempo E como a escola pode aderir ao programa? Nós vamos encerrar esse ano Com mais de 5 mil escolas no programa Mais de 700 municípios E a nossa expectativa É que com a abertura agora Do pleito para 2012 Possamos chegar em 2012 A 10 mil escolas Levando para algo em torno De 4 milhões de estudantes atendidos Isso será um marco no programa Atender no mesmo ano A casa de 4 milhões de estudantes Nas escolas públicas brasileiras Agora o Brasil está prestes A sediar eventos esportivos grandiosos Como a Copa do Mundo de 2014 E as Olimpíadas de 2016 Isso também serve de estímulo Para investir no esporte educacional? Estímulo e legado A diferença do Brasil É que nós temos programas públicos Inclusive de inclusão social Através do esporte Educacionais e esportivos E esses programas Precisam ser potencializados No momento em que você bem disse O Brasil vai realizar a Copa e as Olimpíadas Ok, vamos lembrar então O que é o segundo tempo? É o esporte no contraturno? O segundo tempo é o esporte no contraturno Da escola para crianças e jovens De 6 a 17 anos Com 3 modalidades esportivas Duas coletivas e uma individual Ok, muito obrigada pelas informações Voltamos com você, Débora Obrigada, Ana O segundo maior bioma do país O Cerrado Teve redução no ritmo de desmatamento Os dados são do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente E dos Recursos Naturais Renováveis O IBAMA Na comparação com a média de 2002 a 2008 A queda foi de mais de 50% Segundo o Ministério Entre 2009 e 2010 O Cerrado perdeu 6.200 km² Área 5% menor Que entre 2008 e 2009 Maranhão e Piauí Desmataram juntos O equivalente a 25 mil campos de futebol As causas são o avanço da agropecuária Da urbanização e das carvoarias Que desmatam para produzir carvão O que o Ministério quer saber agora É por que áreas que já tinham sido recuperadas Voltaram a ser devastadas As causas, por que está diminuindo Nós ainda não sabemos Temos que qualificar Essa informação Daquilo que é legal e ilegal Agora É importante mostrar Que além do desmatamento Está reduzindo Tem um aspecto que chamou a atenção Em alguns estados Nós estamos vendo Que o desmatamento está acontecendo No Cerrado Em áreas secundárias Áreas que já foram degradadas no passado Áreas que estavam em regeneração E que agora Estão sendo objeto de supressão de vegetação Outro inimigo São as queimadas 25% da área total Da Floresta Nacional de Brasília Já foram destruídos Em um incêndio criminoso O Instituto Chico Mendes Comunicou à Polícia Federal Comunicamos à Polícia Federal Porque nós temos indícios Sérios de crime Então nós já comunicamos À Polícia Federal Para que faça as investigações necessárias Ainda segundo o Ministério As áreas queimadas Em unidades de conservação Reduziram cinco vezes Na comparação com o ano passado Foram contratados Três mil brigadistas de incêndio Que construíram Mil e seiscentos quilômetros De aceiros Os aceiros São áreas onde a vegetação É retirada Para evitar Que o fogo se espalhe E nós ficamos por aqui Outras informações A qualquer momento Em nossa programação Uma boa noite pra você Lembre que as reportagens do jornal Estão na internet Uma boa noite pra você E até amanhã Continue com a gente na NBR A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal